Você sabe como evitar a diástase na gravidez? Olá, eu sou a Gisele Monteiro e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com você, gravidinha, sobre como evitar a diástase na gravidez. Primeiro eu vou te explicar um pouquinho do que é a diástase. E toda gestante tem diástase, só que a diástase, que é a normal da gravidez, é uma diástase que não tem rompimento. E pra isso, três pontos são muito importantes de você realizar e entender, realizar exercícios, orientações e entender como você pode evitar uma diástase de rompimento, que vai aparecer lá no pós-parto, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que com o crescimento da sua barriga, essa diástase fisiológica vai aparecer. E aí você não se assuste, porque é preciso que ela apareça pra que o seu bebê tenha espaço. Só que ela tem que ser controlada. E eu vou te dar três tipos de exercícios que controlam pra que essa diástase não seja muito grande e venha a se romper. O primeiro tipo de exercício são exercícios posturais. Exercícios onde você não só trabalha a musculatura das costas, mas também trabalha a sua postura. Às vezes pode ser até um exercício simples, por exemplo, como você organizar os seus ombros durante o dia. Levar sempre pra uma abertura do seu corpo e um movimento de expansão da sua coluna. A partir dessas ações simples que você faz, você começa a organizar a sua postura. Exercícios de fortalecimento são exercícios que você pode fazer na academia, com banda elástica, até mesmo na sua casa, sabia? Com materiais simples, é possível você fazer exercícios super seguros e que vão ajudar a manter toda a sua postura e a sua musculatura das costas fortalecida. O segundo tipo de exercício é o exercício abdominal, mas não abdominal tradicional, tá? A gestante não deve fazer esse tipo de abdominal. O tipo de abdominal que eu utilizo no programa Gravidez em Forma é um abdominal com uma ativação, junto com o trabalho postural. Por isso que os dois estão integrados. Essa ativação abdominal é muito importante pra manter a força da sua musculatura abdominal. Que, inclusive, durante o parto, se você quiser um parto normal, você vai precisar ter o controle e a força dessa musculatura. Então, exercícios de ativação onde você vai fechar a sua musculatura abdominal, respirando, mas mantendo ali uma ativação dessa musculatura pra que a força seja trabalhada. O terceiro tipo de exercício é o exercício para o períneo, o seu assoalho pélvico. Durante a gravidez, o peso do seu bebê e do líquido amniótico começam a pressionar esse períneo, esse assoalho pélvico. E, claro, pelas ações hormonais também que vêm pra agir no seu quadril, pra dar espaço pro seu bebê, essa musculatura fica mais fraca e, muitas vezes, mais molinha, mais solta. Então, exercícios de ativação do seu períneo são muito importantes pra manter o equilíbrio e a força dessa musculatura. Então, esses três pontos, postura, abdominal e períneo, ajudam a compor a organização do seu corpo e também a evitar a diácea, que é o tema do nosso vídeo, que toda gestante quer. Ninguém quer aquela barriga mole lá depois da gravidez, né? Então, procure uma orientação com esses três tipos de exercício, tá? Eu tenho um programa, que é o Gravidez em Forma, que trabalha justamente em cima desses três pontos que são essenciais pra gestante. Além do seu controle de peso, você vai ter exercícios selecionados pra fazer pra cada uma dessas musculaturas, tá? Se você quiser saber mais desse programa, Gravidez em Forma, é só acessar a minha página. gravidezemforma.com.br Lá eu explico tudo sobre o programa, com vídeos, planilhas, tudo que você precisa saber pra ter, não só evitar a diácea, mas também pra ter a sua Gravidez em Forma, tá bom? Então, eu te espero lá no meu site, no gravidezemforma.com.br pra você ter ali toda a orientação do programa, tá? Quem sabe você não será a minha próxima aluna. E se você tiver alguma dúvida, não só da diácea, mas também de como controlar o peso na gravidez, dores, dores nas costas, deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu respondo pessoalmente pra você. Toda gestante precisa esclarecer dúvidas pra ter uma gravidez saudável. Então, eu espero o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Você vai ter dicas não só da gravidez, mas também do que fazer lá no pós-parto, tá? Então, inscreva-se no canal, que o próximo vídeo você já vai ficar sabendo de muita coisa. Te espero no próximo.